A primeira agenda da Comitiva Gaúcha no Japão, liderada pelo governador José Eus Sartori, foi uma visita à usina Hitachinska Power Plant em Tokaimura e Baraki. O governo aposta na recuperação do carvão gaúcho e busca referência de exploração sustentável no modelo japonês. E esta é a referência que nós viemos buscar aqui. O conhecimento tecnológico japonês passa a ser para nós uma referência importante. Sem abrir mão do conteúdo ambiental, que tem que ser rigoroso, que precisa ser construído e que dá a demonstração de que é possível sim extrair energia preservando o meio ambiente.